...100 euros para com o ingresso de futebol, 50 euros para um jogo de futebol no Brasil, o preço é europeu, mas o futebol é discutível, então são muitos detalhes no entorno desse jogo da seleção brasileira, eu gostaria de ter um viés mais animado para esse jogo, gostaria, como eu tive no jogo contra a Venezuela, a seleção da Venezuela é bem fraquinha, aí ficou aquele empatezinho, não me dava nenhuma esperança contra o Uruguai, que tem um time melhor, mais organizado taticamente, mais forte fisicamente, gosta do combate físico, gosta da pegada, e se o Brasil entrar a Catirissa, que jogou o segundo tempo contra a Venezuela, vai perder em casa, vai ter que fazer o primeiro tempo contra a Venezuela num nível superior, não basta... O segundo não dá nem para comparar, né? Não, o segundo tempo, se jogar o segundo tempo que jogou com a Venezuela, perde o jogo, se jogar no nível que jogou o primeiro tempo contra a Venezuela, é capaz de ter jogo, mas se não tiver muito ligado, com muita vontade de jogar, muito afim de jogar, vai perder o jogo. Deixa eu... Se eu me pegar, eu não tenho nem a menor dúvida, eu vivo falando isso aqui, eu acho que de todos os 10 que disputam, ninguém se iguala ao Uruguai na vontade, isso aí, a gente brinca muito com o Lugano aqui e tal, times às vezes muito mais fracos, às vezes nem toda safra está muito boa, está desfalcado, mas o time luta e chuta, morde até a orelha quando precisa, o time é... Tem isso também? Tem, tem isso, eles têm uma raça, ah, o Paraguai é assim, um pouquinho, Argentina, não sei o quê, não, como o Uruguai não existe, então esse tipo de jogo vai ter, mas hoje não tem Rascaeta, não tem Delacruz, hein? É, deixa eu confirmar as escalações, vamos voltar lá para Salvador, porque aí o Nicolete e o Pedro passam para a gente direitinho quem vai jogar no Brasil, quem vai jogar no Uruguai, ainda bem que o Zinho não está enquadrado nesse momento, porque vocês estão falando de Circo de Soleil, sabe o que eu lembrei? Que o Circo de Soleil tem um espetáculo que eu sou louca para assistir em homenagem ao Messi, mas deixa isso para lá, deixa eu escalar ali, e botou o meu carozinho no quadro. O Zinho ouviu, olha lá. Ele só ouviu, ele só ouviu, vai rápido, Nicolete, antes que ele responda. Ele custa mais barato do que o ingresso daí, viu? Estou curioso para saber qual é esse espetáculo, mas hoje a gente espera o espetáculo aqui da Seleção e do Vini Júnior. Bom, Dani, a Seleção Brasileira já está confirmada pelo técnico Dorival Júnior, ele falou isso na última entrevista coletiva, apenas uma mudança em relação ao time que empatou contra a Venezuela. Sai o Wanderson, que está suspenso, tomou o segundo cartão amarelo e entra o Danilo. Vamos passar então primeiro a Seleção Brasileira e depois o provável Uruguai, que vem com esses desfalques, mas vem de uma vitória importantíssima. Então, primeira Seleção Brasileira que entra em campo aqui em Salvador, com o Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Abner na esquerda. O meio campo com o Gerson, Bruno Guimarães e o Rafinha. Aí o Savinho pelo lado direito, o Vini Júnior pelo lado esquerdo e o Igor Jesus, referência no ataque. Ele vai repetindo a base dos últimos jogos, Pedro, e também o esquema tático. Está encontrando um padrão de jogo, Dorival? Está pelo menos tentando encontrar o que ele chamou de uma espinha. Ele fala assim na coletiva. Você sabe que vai ter o Marquinhos por ali com o Gabriel Magalhães, enquanto o Eder Militão está machucado. Você sabe que vai ter o Bruno com o Gerson na dupla de volantes, ora podendo entrar o André, ora podendo entrar o Paquetá. Mas tem uma linha de ter uma base com dois homens ali, não exatamente um homem só na contenção. E praticamente um quarteto ofensivo que ele já tinha testado na última data FIFA. Deu certo. Repetiu. Me agradou no primeiro tempo da Venezuela. Eu acho que a análise não é só o segundo tempo e a queda de produção, mas o funcionamento dessa linha de quatro, do ponto de vista com bola, ofensivo contra a Venezuela, muita movimentação, muita troca de posição, muito jogo combinado. Rafinha muito bem. Chega para jogar com o Savinho do lado direito, com o lateral que passa. Chega para jogar com o Vini, com o Abner passando para trazer um pouco a marcação e dar campo para o Vinícius. O Igor Jesus também muito bem por ele. Apesar de não ter feito o gol, se movimenta, abre muito o campo para uma gente de participação como o Rafinha e o Vini a todo momento estarem pisando na área. Então, me agrada. Tem erros, principalmente no momento que precisa defender, mas o Doreval aposta em tentar dar uma sequência, tentar começar a dar uma cara. Erros e acertos sendo normais, porém, ter uma cara para, na base da repetição, o time entender o que ele quer. Maravilha. Vamos dar uma passada, então, na provável escalação do Uruguai, com muitas baixas para esse jogo. No gol, o Roque, aliás, muito contestado, né? Está há muito tempo titular lá do Uruguai, mas a imprensa uruguaia está contestando o goleiro do Internacional. Varela na direita, não tem o Nantes, é uma baixa. Jogador, inclusive, que disputou a Copa América e foi expulso no jogo contra o Brasil. A defesa é com o Jiménez e Oliveira. Não tem o Araú, que é um jogador que está em destaque no Barcelona. Na esquerda, o Saraki. No meio campo, o Garte ou Aguirre, que passou pelo Botafogo, fez gol, inclusive, no último jogo contra a Colômbia. Valverde, que deve ter essa função um pouquinho mais na armação, sem o De La Cruz. E o Betancourt. Pelistre, pelo lado direito. Araújo, no lado esquerdo. E lá na frente, o Darwin Nunes, que está na busca ali pela atilharia das eliminatórias. Tem cinco gols. Marcou contra o Brasil, marcou contra a Argentina, mas vive uma seca de gols. Só que a vitória, o Uruguai também vem de uma sequência negativa. A vitória, segundo o técnico Marcelo Bielsa, cura todas as feridas. Será que eles chegam mais leve para enfrentar o Brasil? Leve, mas com problemas. Com problemas, porque a marcação pelo corredor lateral, não tendo seu principal nome por ali, vai sofrer um pouquinho. Justamente o Brasil tem tentado explorar mais as combinações para sair jogo por ali. Tem saído de um lado, tem vindo outro. O Uruguai pode sofrer a bola com o Uruguai hoje. Acho o Uruguai que vai se estentar, que vai tentar tirar o jogo do Brasil, vai tentar achar o melhor caminho para espetar em velocidade, não necessariamente criando. Seus homens de criação também não são aqueles que talvez Bielsa quisesse. Então, um jogo truncado. É bom frisar, vai ser um jogo truncado. Imagina um jogo truncado com o Brasil precisando descobrir os caminhos para chegar ao Uruguai. O Dani, o técnico Dorival Júnior falou sobre isso. Os jogadores também, durante toda a semana, nas entrevistas coletivas, que vai ser um jogo de duelos, duelos individuais, posições por posições. E aí eu queria saber de vocês, quem leva melhor nesses duelos? Quem tem mais qualidade nesses duelos? Eu acho que tem uma questão aí sobre se é o maior desafio do Dorival ou não. Acho que passa por postura, pelos duelos individuais, pelo quanto cada coletivo já está ajustado. Vocês fiquem com a gente, o microfone de vocês está aberto também para participar desse debate. Eu quero ouvir o Zinho, eu estou ansiosa para ouvir o Zinho, mas eu vou começar com o presidente, porque o presidente tem uma visão pelo lado dos desfalques. Eu gostei desse viés. Eu estou querendo embarcar com você nesse 70-30, presidente, mas eu ainda não estou muito convencida. Então, eu fiquei esperando ali, a Rascaeta, não, não está, está machucado. Ah, o Dela Cruz, hein, esse é o dono do meio campo. Hum, está machucado, não vai. Quem vai marcar o Vini, quem vai marcar o Vini nesses duelos? Varela. Varela. Aí, ó, duelo interessante para o torcedor olhar. Não vai. Varela vai chamar alguém para ajudar. Valverde vai dar uma mão ali. Vai ter, Valverde, encosta aqui junto e tal. Então, não sei se vai ficar tão individual assim, entendeu? Enfim, é o que eu estou te falando, também não é o melhor Uruguai de todos os tempos que está chegando aí. Desfalques na defesa, no meio, enfim. E vamos torcer para que o Brasil consiga se impor. Não é o melhor Uruguai de todos os tempos. Ah, mas também não é o melhor Brasil. Ok. Mas eu, bom, eu sempre... Você acha que os desfalques do Uruguai contam mais do que... Não vou falar em desestrutura, que acho que é uma palavra muito forte, né? Talvez o Zinho possa me ajudar a achar a palavra, mas assim, a falta de conjunto ainda dessa seleção brasileira. Para você é isso, presidente? Para a gente ouvir o Zinho também. É, é, sim. Principalmente aí nesse meio aí, com jogadores que vêm há muito tempo. Primeiro, antes não jogavam juntos, né? Antes o Arrasqueita era a reserva. Sim, sim, sim. Aí mudou o técnico e passaram até a jogar juntos e tal. Agora, acho fortíssimo o centroavante. Gosto muito do Davi, é perigosíssimo. Parabéns, Núñez. É, é bom ficar de olho. Lógico, Valverde, tem bons jogadores. Estou dizendo, o Varela pode matar o Vini ali e crescer. É, mas a tendência é que ele peça ajuda, porque não é uma tarefa, não é um desafio pequeno. Ele está sabendo disso. E aí, Zinho, o que pesa mais para você? Ah, eu acho que assim, o momento da seleção do Uruguai também não é o que pode dar esse favoritismo. Não vejo o Uruguai também fazer. Olha, ele venceu esse último jogo contra a Colômbia no finalzinho do jogo, né? Foi um jogo emocionante. Teve confusão, teve discussão, que foi muito carregado também do que aconteceu lá na Copa América entre Colômbia e Uruguai. Mas se você voltar um pouquinho, na última data FIFA, o Uruguai de seis pontos só somou um ponto. Perdeu, né, fora de casa, empatou com o Equador em casa. Então, assim, vinha muita cobrança dizendo que o elenco estava rachado com o treinador, que tinha problema de relacionamento. O próprio ídolo, né, Soares, deu uma entrevista à coletiva, falou muito sobre isso. Então, também não é um momento brilhante, não. Ah, vocês falaram do desfalque, Arrascaeta e Dela Cruz. O Dela Cruz, há algum tempo, não joga bem, inclusive com os problemas de contusão no Flamengo. O Arrascaeta, da mesma forma, muito contestado e cobrado pela imprensa uruguaia. Agora, esse time que vai a campo, por mais que o presidente falou que o treinador Bielson não gosta muito da parte de jogar na defesa, eu acho que vai ser um time reativo. Ainda mais se jogar o Gart de volante. Com o Bittencourt e o Valverde, esse trio ali, principalmente, é um trio de pegada, de bom trabalho de bola, mas é aquele meio campo forte, né, pra brigar, pra competir. Ó, a gente tá vendo aí. O Aguirre é mais meia, mas o Gart é mais volante. Não sei se vai jogar o Araújo ali pela esquerda, não sei. Tenho as minhas dúvidas. No último jogo, não é ele que começa jogando, né, na vitória contra a Colômbia. Então, assim, vejo o Brasil, por jogar em casa, com o favoritismo pro jogo. Eu coloco o Brasil como favorito pra ganhar o jogo. E aí, Pascoal? Eu acho que o favoritismo a gente até concorda, né? A minha questão é assim, esse é o maior desafio, se esse Uruguai pode realmente vir um pouco mais defensivo e menos faceiro. Gostou da palavra? Não, o jogo hoje vai ter inglesia. Você pode escrever que o Brasil e o Uruguai hoje vai ter inglesia. Vai dar enrosco. Em algum momento vai ter um enrosco. E é absolutamente normal que isso aconteça. Tranquilamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque o Gart é um jogador que tem uma força física, não tem joelho feliz e nem tornozelo sorridente. O Betancourt, que tá escalado pela esquerda, já foi lateral direito, nessa mesma eliminatória da Copa do Mundo. Quem sabe não é aquele que cai por ali pra ajudar, né? O Varela, o Mauro tava falando. Ah, sim, mas ali, ali vou dizer um negócio pra você. O Valverde joga de terno. Ah, sim. E pode jogar até de patins. Nem sapato de cromo alemão. Pode jogar de patins. Porque ele joga demais. Tem isso? Opa, meu senhor. Joga demais. Joga demais. Ele joga tanto sabe marcar quanto ele sabe apoiar. Ele tem uma dificuldade, que é finalização de meia distância. Ele não gosta muito de chutar no gol. Agora, se ele entrar na área, ele vai aproveitar. Essa é uma dificuldade que ele tem. O Brasil tem uma dificuldade, e teve essa dificuldade contra a seleção da Venezuela, que é o posicionamento dos dois volantes. Onde exatamente gosta de jogar o Darwin Nunes, pra pegar a bola de frente pros dois zagueiros. Então, essa é uma questão que o Brasil tem que resolver. O Darwin Nunes, se ele pegar uma bola olhando pros zagueiros, vai ficar osso pra seleção brasileira. Porque ele é muito bom jogador. Esse é um centroavante que tem que parar pra pensar. Os volantes, então, é que tem que dar uma... Ou um ou outro vai ter que dar um passinho pra trás. Ficar bem parado na frente da zaga. Os dois não podem sair. Como eles saíram os dois contra a Venezuela, e abriram aquele clarão entre os zagueiros. E os zagueiros reclamaram disso. Foram reclamar pro Dorival. Ó, tá saindo muito. Segura aqui, tal. Eu acho que essas coisas se acertam no campo. O Zinho mandou uma mensagem aqui. Ele falou que se deixar espaço, o Darwin Nunes vai jogar entre linhas. Ah, tem isso. Pô, Zinho, você gosta disso mesmo. É interessante esse negócio. O Zinho mandou uma mensagem aqui. Só pra finalizar na minha parte. Eu acho que o Bruno vai ter que dar um passinho pra trás, pra ajudar a seleção brasileira na marcação. Não pode deixar o Darwin Nunes pegar de frente pros dois zagueiros. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Mas o Brasil tem outras possibilidades. Eu acho que o apoio dos laterais pode acontecer da seleção brasileira. A chegada do Gerson batendo de longe. Também a chegada do Rafinha criando uma jogada ou batendo de média distância. Vai ter que chutar de longe hoje. Porque a gente sabe que o Uruguai vai parar o Brasil na intermediária. E vai escapar um, vai escapar o outro. E quando escapar, tem que bater no gol. Que é pra tentar fazer o gol. Vai ser um pouco mais complicado o jogo pra seleção brasileira. Dito isso... Não, calma, calma. Que eu ainda vou voltar em Salvador. Diga. O Guarte foi o único jogador do meio-campo que não levou o amarelo no último jogo. Betancur, Valverde e tal. E ele foi lá aos 100 minutos de jogo e 3x2. Fez o gol da vitória. Então, assim, não é só pancada, não. Ele vai lá na frente e decide também. Bom, que não seja a noite dele, né? Deixa eu voltar lá no Nicolete e no Pedro. Deixa eu voltar lá no Nicolete.